Música Capim seco, gado com pouco alimento. É a época do ano que a pastagem está seca, não tem quase chuva. A solução, plantio de mudas. Estamos agora aguardando a desidratação desse capim, né? A retirada da água por completo, para logo depois ele ser enfardado e a gente armazenar para atender aos produtores aí nessa época fria, seca. Buracos. Estrada de chão. O dia a dia no campo. Nós entramos em qualquer lugar, saímos de qualquer lugar, pode estar chovendo, pode estar do jeito que for. Um plantio diferente. Parece até uma floresta. As taiobas são gigantes. 2,24 está dando aqui, ó. E geralmente um caule tem que tamanho? Na região aqui é o baixo, a gente vê aqui é um metro de altura, um metro e meio. Ela com a folha e tudo, não o caule, né? Mas a planta é completa. Por isso que ela dá mais de 3 metros, não é isso? Isso, ela chega a atingir 3 metros e meio, mais ou menos, até mais um pouquinho. Mas qual é o segredo? Da lavoura para o prato. A rainha de hoje é a taioba. A gente vai usar o treguilho, que eu já dei uma hidratada, depois eu explico melhor. E alguns temperos base. Alho, cebola, sal, pimenta. Ao invés da hortelã, a gente vai usar a salsa hoje, mas é totalmente opcional. E no final eu gosto de jogar um pouquinho de shoyu, porque ele dá uma elevada no sabor. Olá, bom dia! O programa Agrobusiness está no ar. O inverno é a época do ano em que o capim fica mais seco. Prejuízo na alimentação do gado. Mas produtores de linhares viram nesse problema uma oportunidade. Estão produzindo diferentes tipos de capim. E o negócio está dando muito certo. E no programa Agrobusiness vamos ter também reportagens sobre veículos. Mas o que eles têm a ver com o meio rural? Ter o carro certo faz toda a diferença no dia a dia do campo. E nossa equipe foi até Barra de São Francisco conhecer a produção de taiobas. É impressionante o tamanho das hortaliças do seu José Roberto. E tem muito mais. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas eu já volto. Segurança e agilidade. As caminhonetes de grande porte são de suma importância para os produtores rurais. Seu Mauro é produtor rural há 40 anos. Cultiva cacau, milho, feijão e trabalha ainda com pecuária na Ilha do Barão e Linhares, norte do estado. A quantidade de cacau que nós produzimos aqui, ela oscila muito, né? Ela oscila muito de ano para ano. Tem ano que chove muito, melhora. Tem ano que chove menos, obviamente é menor. Vivemos do que fazemos. Então por isso que nós trabalhamos todos os dias. Cacau, arroz e feijão. Até arroz e acorique. Toda essa produção precisa de produtos. Como defensivos. E para levar os insumos até o campo, o produtor investiu em um carro maior, mais alto e com carroceria. E tem que ter motor potente para dar conta das estradas de chão e com lama. A caminhonete é um carro essencial, não é só para mim, para todos. Usamos esse tipo de caminhonete desde 2008. Então hoje se me faltar essa caminhonete, apesar de ter a minha idade, eu me sinto perdida. Me sinto velho, mas velho ainda. Então com essa caminhonete eu estou novo, eu estou perfeito. É um carro espetacular, um carro bonito, um carro bom, não quebra. Nós entramos em qualquer lugar, saímos de qualquer lugar, pode estar chovendo, pode estar do jeito que for. Se tiver até uma tora no meio da estrada, a gente pega um cabo de aço, bota nessa tora, te puxa. E sem problema nenhum. Então para que trocar? Para que mexer no time que está ganhando? Bora conhecer mais de perto o carro usado pela família Rossoni? Gietris, por que esse carro é o queridinho dos produtores rurais? Esse modelo aqui é um dos mais procurados devido ao design dele, que ele é muito bonito, um design bem bacana e também bem tecnológico. É um carro que vai lidar tanto bem com o campo, que é o caso da família Rossoni, quanto para quem vai dirigir aqui na cidade. É um carro que vem desde os faróis em LED, sistema de refrigeração de bancos, para quem deixa o carro lá no sol, se chegou no carro, você vai retirar os bancos, então rapidinho vai dar aquele conforto, entendeu? Então assim, é um carro muito procurado devido a isso. Além dele, ele tem uma suspensão muito boa para carregar tanto carga, para você andar em planícias alagadas, para você, questão da tração 4x4, para você descer em beira de lagoa, descer em beira de rio, então assim, é um carro que vai atender muito bem em todos os tipos de terreno. A Hilux é um carro grande, alto e com carroceria. O veículo caiu no gosto dos produtores rurais, justamente por ajudar muito no dia a dia do campo e da cidade. Essa aqui, além de capacidade de carga para mil quilos, ele vai ter o conforto de estar andando, uma durabilidade e resistência dos veículos Toyotas em si, com a longevidade, questão de durabilidade de motor, e tem um conforto para a família, carrega ali e transporta até 5 pessoas, mais o trabalho dia a dia. Um carro que vem com 7 airbags, sistema de leitor de faixa, assistente de frenagem autônoma, sistema de câmera 360, para auxiliar aqui, principalmente no estacionamento aqui na área urbana, vem câmera embaixo de cada retrovisor, frente e trás. E é claro que eu fiz o test drive e senti na pele essa experiência. O tempo esfria e o capim fica mais seco, o que prejudica a alimentação dos animais. Mas tem produtor rural aqui no estado que viu desse problema uma oportunidade e produz diferentes tipos de capim para vender nessa época do ano. Estamos em Linhares, no norte do estado, em uma fazenda que produz três tipos de capim. O negócio dos irmãos Eduardo e Felipe é uma alternativa para produtores, de modo especial no inverno. Aqui a gente está nesse espaço, a gente já está pisando um capim que você vende, né? Verdade. Estamos aqui pisando sobre um campo de Tifton, 85, uma gramínea muito utilizada aí por diversos pecuaristas, pessoal que cria cavalos, gado, leiteiro, carneiro. E aqui ele já foi cortado. Aqui nós já fizemos o processo de corte dele, estamos agora aguardando a desidratação desse capim, né? A retirada da água por completo, para logo depois ele ser enfardado e a gente armazenar para atender aos produtores aí nessa época fria, seca, onde as pastagens dão uma adormecida aí muito grande. E atrás da gente também tem outro tipo de capim. Isso. Atrás a gente temos aqui o BRS Curumi, que é um capim maravilhoso, desenvolvido pela Embrapa também, com o objetivo de fornecer muita massa verde para os animais pastarem. Eduardo, e a gente chegou nesse grandão aqui atrás da gente, né? Que é o terceiro tipo de capim que você cultiva. Verdade. Essa aqui é uma maravilha, desenvolvido pela Embrapa, né? Que é o BRS Capiaçu Elefante, né? Então ele é bem gigante, ele tem essa estrutura bem elevada. Daí a grande vantagem dele de produzir muita massa verde em pouco espaço de terra. Então é um capim desenvolvido para pequenos produtores mesmo, que queiram explorar o máximo potencial da sua propriedade. Com as mudas já plantadas e o capim cortado, o Felipe explica como o Tifton é preparado até a comercialização. Aqui foi feito o processo de corte, né? A gente passa com a máquina, faz o corte, e aí depois vem o processo de desidratação. Então tem outra máquina que passa, faz a virada no capim para ele desidratar todo por igual. Após essa desidratação, a gente faz a fenagem, onde passa com outra máquina, fazendo os fardos, e daí vai para o galpão para serem armazenados e depois serem vendidos. E vocês vendem para que estados? É para fora do estado também, aqui para o Espírito Santo? Vendemos uma boa parte para o Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas. Depois que sai do campo, o capim vem para cá, onde ele é armazenado e depois comercializado. E aí, Eduardo, os produtores ou vêm aqui buscar ou vocês entregam, né? Exatamente, Lá, ou a gente faz muita entrega aqui na própria propriedade mesmo, ou dependendo da quantidade, já freta o caminhão e entrega para o produtor onde ele realmente tiver a necessidade de consumo. Então esse aqui é o fim do processo de qual capim? Esse aqui é o fim do processo do Tifto 85, onde ele já foi desidratado e ele já foi amarrado em fardos, pesando de 11 a 13 quilos, aonde ele já vai poder ir para o destino final e ser armazenado em uma outra propriedade. Já está prontinho, né? Já está prontinho. Será que eu aguento pegar? Eu aguento, não é tão pesado assim, não. Não, não dá para pegar. Bem ao lado, a trama e a faceira estão de olho na movimentação na fazenda. E será que elas vão comer comigo? Os animais adoram. Vamos lá? Vem fama? Não é nem confiança para mim, não. Ah, mas é que minha amiga veio, ó. Pode fazer carinha nela? Bora! E foi justamente pelo amor aos cavalos que o negócio dos irmãos nasceu. O Eduardo estava me contando por que ele começou a trabalhar com esses diferentes tipos de capim. Tem a ver com o amor pelos animais, né? É verdade, Laila. É uma coisa de infância, né? Quando eu era menor, não podia ter. Eu falei, não, mas agora a gente vai poder ter. E aí sim, foi que a gente começou a nossa criação e começou a desenvolver esse trabalho aí com os capim. E está explicado, né, gente? Porque olha que coisa mais linda. E a faceira é puro carinho. É puro carinho. Ela nasceu aqui em casa, assim que nasceu, a gente pegou ela no colo, fez toda uma dessensibilização. Aqui a gente trabalha muito com doma racional, né? Tratando bem os animais, sempre preservando o bem-estar, né? Parabéns, viu? Porque elas são lindas demais. Olha, foi difícil continuar o nosso dia longe da faceira. Mas seguimos para uma propriedade na região que utiliza dois tipos de capim comprados dos irmãos Porto. Quem nos recebeu foi o Jerônimo, que é vaqueiro e cuida da alimentação dos animais. E o trabalho do Jerônimo começa aqui, né? Sim. O que você faz aqui de manhã? Aqui de manhã eu corto o capim, né? Levo para a picadeira. Aí coloco um pouco para as vacas, um pouco para os carneiros, um pouco para os porcos e para as galinhas. Então faz a alegria de um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de bicho. É a hora que eles mais gostam, né? Que tem um alimento fresquinho, verdinho, né? Pronto para eles. Sim. E a gente vê o trabalho lá do campo, aquele trabalho pesado, né? Todo dia sol a sol. O restato é aqui, ó. O coração está comendo, a hora boa delas aqui. É. Agora nesse momento é o que elas mais gostam, chegar para se alimentar, né? Para comer o capim açu, picadinho. Jerônimo, nessa época do ano que geralmente está mais frio, fica mais seco, né? O pasto. É importante ter essa alimentação aqui, ter essa plantação para elas, para ter o alimento? Sim, é muito importante, porque é a época do ano que a pastagem está seca, né? Não tem quase chuva. E o capim açu, por ser um capim que desenvolve muito bem, para estar picando e colocando para elas no coxo, né? E aí apresenta para a gente quem está aqui fazendo o lanche da tarde. Aqui é a Suzana, essa aqui é a jardineira, a Negona, Fortuna, Princesa, o Boi, que é o Birelo, Coração e a Morena. Está todo mundo aqui para o lanche. Saindo do curral, a chegada do capiaçu no galinheiro é motivo de festa, e não apenas para as galinhas. Na propriedade, além do gado, as galinhas e os porcos também comem o capim. Elas gostam desse alimento? Gostam, muito. Você falou que tem muita proteína? Tem muita proteína. Porque é um capim verde, né? Saboroso, você pode ver que elas vieram logo para comer. E o porquinho foi o primeiro a chegar. O que ele está fazendo aqui perdido? Alguém prendeu eles aqui. A gente está numa parte que tem outro tipo de capim. Sim, esse é o curumim. Os carneiros gostam muito. E eles estão desse jeito porque os carneiros comem direto aqui, né? É, de tanto comer. A gente tentou dar o capiaçu para os carneiros, mas não deu muito certo. É. Eles estranham a gente ou porque eles não gostam muito dele triturado? Eles estranham a gente e também não gostam dele triturado. Se você cortar só as palhas verdes e colocar para eles, eles comem melhor do que assim. E já o curumim, não. O curumim já se prefere a natura do jeito que está aqui. E aí a plantação está desse jeito aqui por obra deles. Eles estão bem ali atrás. Isso. Mas eles são exigentes, né? Estão, são. Mas o importante é isso. O gado, o carneiro, o porco, a galinha, estão todos alimentados. Verdura fresquinha na gôndola. Até parece que saiu direto do pé para o mercado. Mas o caminho entre o campo e a mesa do consumidor é longo. O produto passa por diversas etapas. A fruta chega no caminhão. É separada e selecionada. Em seguida, vai direto para supermercados da Grande Vitória e também para o SEASA, onde será distribuído para os municípios capixabas e também fora do estado. Trabalho feito todos os dias para garantir que não falte alimento para a população. empresas capixabas são destaque quando o assunto é agronegócio e logística de alimentos. O produtor, na maioria dos casos, ele é fidelizado, ele entrega a mercadoria aqui. Nós fazemos toda a parte de seleção e de classificação desse produto aqui. E hoje nós distribuímos esses produtos em duas grandes redes de supermercado capixabas, que representam 63 lojas de varejo de supermercado aqui, não só na Grande Vitória, mas em todo o estado do Espírito Santo. Para mostrar essa cadeia tão importante para pessoas tanto do agro quanto de outros setores, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, o IBF Espírito Santo, fez uma visita técnica à empresa Extra Frutti, em Viana. Aproximar um grupo que tem pensado no agronegócio, no estado do Espírito Santo, a realidade, qual é o impacto do pequeno produtor até chegar no centro de distribuição como esse do Extra Frutti. O IBF Agro foi pensado justamente para fomentar o conhecimento, não só financeiro, nem só econômico, mas também em gestão, por exemplo, em sucessão familiar dentro do agronegócio. Então, esse grupo hoje está aqui visitando, realmente, vendo o impacto do trabalho lá do campo e chegando até a mesa, realmente, de quem consome o produto do campo. Guilhermino é viverista e produtor rural. Ficou encantado em ver como o Espírito Santo tem empresas do agro com alta qualidade e tecnologia. A gente vê um centro de logística altamente tecnológico e moderno, né? Para atender com rapidez e agilidade que precisa esse setor de frutas, legumes e verduras. Interessante o potencial logístico dessa empresa, que eu sei que trabalhava com fruta, maçã, por exemplo, da Argentina, mas não sabia que trazia produtos, frutas, uvas da França. Trazia alimentos de parte do mundo para justamente garantir que a gente tenha fruta o ano todo na mesa, na nossa mesa. Conhecer mais de perto o processo ajuda os produtores a entender mais sobre economia, finanças e gestão. Um dos principais objetivos do IBF hoje é difundir conhecimento qualificado na área de finanças, economia e gestão empresarial. E a gente promove isso através de debates nessas temáticas e também de networking qualificado entre os membros associados. Filho de produtores do sul do estado, o advogado Pedro viu na visita uma oportunidade de aprender e aplicar na propriedade da família. A minha família hoje trabalha com café e leite e nós trabalhamos com minimamente processados também. A ideia que eles tiveram de entregar diretamente para o supermercado foi muito diferenciada, né? Hoje nós temos uma venda muito local ou para os atravessadores, no caso do café. Fazer esse processamento, entregar talvez diretamente para o consumidor, seja algo que pode aumentar muito a lucratividade do negócio. Vamos agora conferir as cotações do café e da pimenta do reino. O café Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado em 615 reais. Foi subindo e na sexta fechou em 625 reais a saca. Uma alta de 1,62% na semana. O café Conilon tipo 7,8 na segunda foi cotado a 610, também subiu. Na sexta estava em 620 reais a saca. Alta de 1,63% na semana. A pimenta do reino preta B1, de acordo com o levantamento da Coabriel, manteve estabilidade nesta semana, 13 reais. Hoje eu vou começar a matéria no meio de uma floresta. Aqui as hortaliças passam dos 3 metros de altura. Já conseguiu identificar qual é? Eu estou em Barra de São Francisco e vou contar essa história para vocês. O sítio do seu Zé Roberto fica no noroeste do Espírito Santo e rouba a cena quando o assunto é a taioba. Dizem que para mexer com a terra tem que ter a mão boa. Olha, vou dizer para vocês, então acho que a mão do seu Zé não é boa não, é ótima, porque olha o tamanho das taiobas aqui atrás. Tudo bem, seu Zé? Tudo bom, graças a Deus. Conta para mim como o senhor começou a plantar taioba, se surpreendeu com esse tamanho todo. Olha, foi há mais ou menos uns 4 a 5 anos atrás que eu iniciei o plantio, ganhei 6 mudinhas, né? E iniciei em uma partezinha pequena da propriedade, em uma outra horta que eu trabalho perto da minha casa. E aí vi que ela cresceu bastante, aí resolvi transferir para essa área que eu estou trabalhando hoje atualmente. E deu certo demais, né? Graças a Deus, sim. O senhor se surpreendeu quando viu que ela foi crescendo, crescendo, crescendo? Sim, eu observei que as pessoas que trabalham vizinhas e propriedades vizinhas não conseguem atingir esse padrão que está aqui. E aí eu comecei a olhar que ela é diferenciada. O seu Zé Roberto produz 120 feixes de taioba por semana. Vem de cada um a 4 reais. Na propriedade são cerca de mil pés da hortaliça. Mas o que será que ele faz para ter um resultado tão diferente? E aí todo mundo quer saber, né? Qual é esse segredo para a taioba ficar desse tamanho? Olha, com a minha experiência, com a minha gratidão, primeiramente a Deus. Minha gratidão a Deus, que é Ele que tudo faz. Eu simplesmente desenvolvi as práticas que eu adquiri nos cursos, né? Eu trabalho aqui com um desenvolvimento totalmente orgânico. Trabalho com EM, né? Que é uma essência mãe que a gente conhece nos cursos que a gente faz aí, com a bioenergética, homeopatia. E o que seria esse EM? EM é uma essência que a gente captura os fungos, as bactérias na mata, traz para casa e desenvolve elas em litros, para a gente estar equilibrando o solo. E aí o senhor vai pulverizando aqui na lavoura? Isso, quando eu vou iniciar o plantio, eu coloco a matéria orgânica e trabalho pulverizando as essências mais, no caso é a OEM, para desenvolver a cultura ali na propriedade, na terra, no solo. Então agora a gente vai conhecer mais, vai entrar dentro da plantação e o senhor vai contando mais coisas que faz para a gente, tá bom? Ok. Então vamos lá? À medida que vamos caminhando, parece que estamos num mundo encantado das taiobas. Elas realmente são gigantes. A gente já está no meio da plantação e olha o tamanho dessa taioba. A gente até se esconde, ó, na frente dela aqui, porque é muito grande. Seu José, vamos medir? Vamos. E o senhor José me falou que ainda tem maiores do que essa. Tem bem maiores. Essa deu um metro e dois. Gente, olha isso. Um metro e dois é muito grande. E agora a gente vai medir o caule dela. Isso. Então vamos lá, seu José. Dois e vinte e quatro está dando aqui, ó. E geralmente um caule tem que tamanho? Na região aqui é o baixo, a gente vê aqui, um metro de altura, um metro e meio. Ela com a folha e tudo, não o caule, né? Mas a planta é completa. Por isso que ela dá mais de três metros, não é isso? Isso. Ela chega a atingir três metros e meio, mais ou menos, até mais um pouquinho. E seu José, o senhor respeita também as fases da lua? Me explica um pouco. Sim, aqui na propriedade a gente respeita a fase lunar, que faz parte do calendário da biodinâmica. A gente obedece muito essas regras. Quando é a lua boa para plantar? Ou para colher? Tem alguma diferença? Não, na colher não. Agora para plantar, eu sempre gosto de plantar ela na lua crescente. O manejo deu muito certo. Como será a reação das pessoas quando vêem uma taioba tão grande? Olha, para muitas pessoas é bem surpreso, né? Que tem o costume de ver folhas pequenas, né? Quando vê uma folha grande, pô, pachê. Aí comentam, né? Realmente eles assustam, né? Olha, realmente é gigante. E o senhor vende onde a taioba? Ela está sendo levada para a feira. A gente vende na OCS, né? No grupo Campo e Cidade. Às quintas-feiras a gente entrega para as famílias aqui no município. E pessoas vêm aqui buscar também. E ó, que não é fácil chegar até aqui, viu? A estrada, ela é difícil. É difícil, difícil o acesso. Mas graças a Deus está fluindo bem. Mexe, vira, aparece alguém querendo, né? Então o senhor José virou o homem da taioba gigante de Barra de São Francisco. Menina, colocaram esse apelido aí e está colando. E é verdade, viu? Uma outra coisa que eu reparei aqui, ó. Se a gente se mexe um pouquinho, o solo, ele é argiloso. E aí fica fofinho desse jeito, assim, igual eu estou pisando. Isso aqui é a matéria orgânica, né? Que está por cima. Mas ele é bem, bem, bem macio. E o que é essa matéria orgânica? Como que ela contribui para a plantação? Ela é a base, né? A matéria orgânica, ela traz equilíbrio para o solo, né? Ela é a vida do solo. O engenheiro agrônomo que acompanha o seu Zé Roberto é o João Marcos. Ele explica os possíveis motivos para essa produção ser tão diferenciada. João, o que tem de especial nessa propriedade? Essa propriedade aqui do Zé Roberto, né? É uma das propriedades integrantes da OCS Barra de São Francisco. Que é a Organização de Controle Social, né? Que possui a Certificação de Produção Orgânica. O Zé Roberto, ele vem trabalhando ao longo de aproximadamente 10 anos, né? Com esse manejo agroecológico aqui na propriedade. E essa forma de trabalho, né? Que ele vem empregando aqui, tem propiciado, né? O bom desenvolvimento das culturas aqui na propriedade dele, né? Então, é um conjunto de fatores que tem ocasionado, né? Esse bom desenvolvimento das plantas. Ele emprega bastante matéria orgânica, né? Condiciona o solo, né? Boas condições físicas e químicas, né? Deste solo. Quer dizer, é um conjunto de fatores, né? Que ele observa e isso condiciona a boa produção aqui na propriedade, né? E é comum ter taioba desse tamanho ou é realmente algo muito diferente? É algo especial aqui na propriedade do Zé Roberto. Não é muito comum, né? Você ver esse desenvolvimento todo da taioba, né? O que a gente observa aí, elas atingirem um metro, um metro e pouquinho. Isso já com a folha, né? Já com a folha. E aqui, como a gente pôde medir e observar, né? Até três metros e meio, né? Então, realmente é uma condição especial que elas atingiram aqui, nessa propriedade. E não só a taioba cresce tanto aqui, né, João Marcos? Tem outras hortaliças que também se desenvolvem muito. É a cultura da beterraba, né? Que atingiu mais de dois quilos uma raiz. Então, a couve e, enfim, outras hortaliças também. Muito bonito de se ver, né? O resultado de um bom trabalho, né? Do cultivo bem desenvolvido, né? É bonito mesmo, João. Com esse tamanho todo, o Incapé pretende estudar esse solo? A gente pretende, sim, fazer uma análise, né? Desse solo. Uma análise química para ver os teores, né? Os nutrientes que contém aqui. Também, de repente, incrementar algum trabalho de pesquisa, né? Em função do clima, da altitude aqui, né? Que, de repente, possa estar influenciando também nesse desenvolvimento aqui das culturas. Em todo o Espírito Santo, a produção é de cerca de 123 toneladas de taioba por ano, em uma área de 17 hectares. O valor bruto da produção de taioba foi estimado em quase 500 mil reais em 2021. Último dado divulgado pela Secretaria de Agricultura. Agora que já conhecemos essa plantação especial, seguimos do sítio do seu Zé Roberto para a Colatina. Aprender uma receita de quibe de taioba. Estou aqui com a chefe Alessandra e a gente vai aprender a fazer um quibe de taioba. Quais são os ingredientes? A rainha de hoje é a taioba. A gente vai usar o triguilho, que eu já dei uma hidratada, depois eu explico melhor. E alguns temperos base. Alho, cebola, sal, pimenta. Ao invés da hortelã, a gente vai usar a salsa hoje, mas é totalmente opcional. E no final, eu gosto de jogar um pouquinho de shoyu, porque ele dá uma elevada no sabor. Beleza! E como a gente começa? Bora lá! Primeiro, a gente vai começar a dar uma escaldada nessa taioba, que é coisa muito simples. A água já estava fervendo, né? A água já estava fervendo, para adiantar, né? E a gente vai colocar aqui. Está vendo como ela murcha? Sim. Então tem que ser uma quantidade um pouco maior, porque senão a gente não vai ter ela na receita. Para a gente conseguir visualizar a taioba. Exatamente. É bem rapidinho. É bem rápido. É como se a gente falasse um escaldar mesmo. Eu gosto sempre de entrar com a cebola, porque se a gente entrar direto com o alho, ele costuma queimar. A gente pode colocar um pouquinho de azeite. Que aí vai do gosto da pessoa, né? Isso, esse azeite é com ervas, mas você pode usar a qual você quiser. Aí aqui, eu já vou espremer ela aqui mesmo, ó. Não precisa ficar escorrendo, nada disso. Um pouquinho de sal. Aí vai a gosto da pessoa também. A gosto da pessoa. Um pouquinho de pimenta do reino. Agora o nosso ingrediente bem opcional, que é o shoyu. Ele tem um sabor umami, que é muito parecido com o da taioba. Então ele vai ressaltar o que a gente quer e vai unificar os sabores também. E aí a salsa vai já junto com o frio. A salsa, quando eu desligar, eu misturo lá. Porque ela não aceita calor. É uma erva que não aceita calor. Eu não sabia disso. Se eu colocar, além dela perder a cor, ela ainda costuma dar um amargo, que a gente chama. Então o ideal é sempre depois que a gente desligar o fogo. E nesse caso eu vou já misturar ali com os ingredientes. Agora a gente só vai dar uma picada nelas, para não ficar muito grande e ficar muito desproporcional ao treguilho. E aí a gente já mistura todos os ingredientes e forno. Eu vou jogar a salsinha. Para dar um sabor. Fogo já desligado, né? Fogo já desligado. Pode colocar que ela não vai mudar nem de sabor, nem de cor. E realmente só vai dar aquele gosto que a gente quer. A água já está verdinha. Já está verdinha. Eu já tinha hidratado num outro caldo, né? Mas eu quis aproveitar para dar mais sabor. Está vendo que ele fica bem úmido? Sim. Que isso que vai dar a liga necessária que a gente precisa. Aqui também, gente, dá para fazer ele recheado, tá? Se vocês quiserem colocar algum tipo de recheio, algum queijo. Receita pronta? Receita pronta. Agora forno, uma média de 30 a 40 minutos. Então vamos lá colocar no forno. Vamos lá. 30 minutos depois, nossa receita está pronta. Agora vamos provar, né? Isso, vamos lá. Está bem quente. Gostou? Diferente, né? Mas o que sobressai ainda... Não, e um tempero muito bom. Sério, está uma delícia. Eu vou comer mais. Ó, eu nem sabia se eu gostava ou não de taioba, mas está muito aprovado. Gente, ficou muito bom mesmo. Chefe, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Espero que vocês reproduzam e me marquem lá, marquem essa receita que eu acho que vai fazer muito sucesso. E eu vou continuar comendo. Eu também. Boa pedida para o seu domingo, né? Provavelmente você não tem aí as taiobas do seu José Roberto. Mas fica a dica da receita. Eu fiquei impressionada com o tamanho dessas taiobas. Mais uma curiosidade do Espírito Santo para vocês. Semana que vem, eu estou de volta. Tenha um excelente dia e um bom domingo para você. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agro Business no folhavitoria.com.br. E no nosso canal no YouTube e Instagram, arroba Folha Business. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto